Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje é um vídeo que eu tô gravando a pedido de um inscrito. Ele fez uma sugestão quando eu falei sobre o que fazer numa conexão longa em São Paulo, algo externo ao aeroporto de Guarulhos, né? Então você pegando o trem Guarulhos e tudo mais e fazendo algo no centro de São Paulo. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você clique aqui nos cards pra entender do que eu tô falando. Um inscrito, eu vou colocar aí, recomendou que eu fizesse o que você fazer dentro do aeroporto de Guarulhos. Achei interessante a proposta, já que talvez o aeroporto de Guarulhos seja o maior hub, né? Um aeroporto onde mais pessoas se conectam de mais lugares para outros lugares, né? Sendo assim, acho interessante a gente trazer isso aí pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá bastante trabalho pra fazer. Então eu peço bastante ajuda de vocês, tá? Antes de começar, especialmente com os lugares ou as coisas que temos pra fazer no aeroporto de Guarulhos, eu quero alertar vocês de duas coisas. Número um, cuidado. É muito fácil você perder o seu voo, principalmente no aeroporto grande como Guarulhos, tá? Então, tudo é um pouco longe, tudo é muito grande, então tudo se torna um pouco longe. Então, toma o máximo de cuidado com onde você tá indo, o que você tá fazendo, quanto tempo vai demorar o que você vai fazer, porque você pode perder o voo, e às vezes essa sua distração pode custar muito, 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 muito caro. No lugar, falando em ser caro, a maioria das coisas no aeroporto custam bem mais do que elas custam em qualquer outro lugar, tá? Então, não deslumbrem, não se emocionem, não confiem em Dutch Frees, ou descontos, ou promoções. É evidente que eles aproveitam ali da falta de opções, né? Porque apesar de você tá numa região urbana, você tá longe de tudo, pelo menos no aeroporto de Guarulhos, diferente de Congonhas, mas também que se você tá no aeroporto, pra você ir até um shopping, até outros lugares, requer algum deslocamento. Então, eles aproveitam muito dessa questão. De cara, eu queria dizer assim, a maior parte das opções de coisas, de negócios que existem dentro do aeroporto, envolvem alimentação. Você vai ter os mais variados tipos de restaurante, né? Dos mais baratos, o nível de lanches, cafés, bastante opções mais acessíveis pra todos nós, que, inclusive, nós que trabalhamos em aeroporto, acabamos optando por eles, né? Então, você tá vendo imagens agora dos mais variados tipos de negócios de alimentação em Guarulhos. Tem até algumas opções do estilo bar, estilo lounge, onde você pode tomar uma cerveja, algo mais. Só que fique atento, leia o contrato da sua companhia aérea, porque, em geral, você não pode beber pra voar, você não pode estar alcoolizado pra voar. Então, qualquer companhia aérea pode negar o seu embarque se você estiver alcoolizado, beleza? Desde, claro, que isso esteja no seu contrato. Você encontra também opções mais refinadas, ou opções que envolvam comida, efetivamente, e não os lanches, não os cafés. Então, tem bastante opção pra todos os bolsos e todos os gostos. O barulhos, especificamente, algumas opções também voltadas pra área da beleza. Então, se você, de repente, tá num período muito longo, você precisa fazer um corte de cabelo, você, mulher, precisa fazer uma unha, precisa fazer algo também relacionado ao seu cabelo. Tem algumas opções aí também de área da beleza, pra você poder fazer os seus cuidados pessoais. Uma coisa que eu incluiria nisso aí também, tem alguns lugares de massagem em Guarulhos. Alguns em forma de cadeiras, em um lugar, em forma de spa mesmo, né? Então, é uma coisa bem interessante. Outra coisa que eu acho que também pode ajudar você a passar um pouco do seu tempo durante uma conexão longa, ou na espera de um voo longo em Guarulhos, uma espera longa de voo em Guarulhos, são as lojas que vendem produtos em geral. Lojas de perfumes, de equipamentos eletrônicos, fones, caixinhas de som, roupas, tudo isso é vendido em Guarulhos. Muitos dos produtos importados, mas porém o preço não é tão diferente do que em outros lugares. É legal que você passar um tempo pra você dar uma curiada ali, ver as novidades, ver alguns objetos nem tão novidades assim, mas que enchem os olhos de qualquer um. Uma outra opção bem interessante também é a livraria. Apesar dessas lojas que eu falei anteriormente, que vendem coisas genéricas, assim, as mais variadas coisas, as livrarias também é possível você comprar um livro, uma revista, enfim, artigos que você compraria uma livraria, óbvio, numa proporção menor, já que a gente tá dentro do aeroporto, existe um espaço, uma limitação de espaço, algo pra você passar o seu tempo lendo e não só, enfim, curiando, consumindo. Tá aqui também para os lounges, tá? Você achou uma opção um pouco mais cara, mas se você precisa trabalhar, se você precisa de uma internet, se você precisa de algum serviço diferenciado, os lounges são uma ótima opção. Recentemente lançou um espaço de call working, né, de trabalho compartilhado em Guarulhos, que é uma coisa bem moderna, achei muito interessante. Eu vou colocar umas fotos aí pra vocês. Como também tem as salas VIPs, e mesmo que você não tenha os cartões de crédito, ou que você não seja um viajero, um viajero frequente, passageiro frequente, você pode utilizar das salas VIPs. pagando uma taxa por hora, ou pelo dia, ou enfim, por uma quantidade de horas, o que pode fazer você se distrair bastante durante o seu voo, às vezes incluindo até comida, às vezes incluindo outros serviços, como internet, um guardador de malas, enfim. Então tem algumas salas VIPs dentro do aeroporto de Guarulhos que você pode aproveitar. Se o ângulo mudou repentinamente, ou se o assunto agora não faz muito sentido pra você, é porque a bateria da câmera acabou, eu tive que trocar no meio do vídeo. Outras opções de consumo que você tem no aeroporto de Guarulhos, você tem lojas de óculos, lojas de sapato, bolsas, umas lojas de produtos pessoais também, umas lojas de artigos do Brasil, se você tiver acessando na área internacional. Uma dica, se você vier para Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos tem um aplicativo, onde tem toda a localização, todas as lojas disponíveis naquele momento. Lembrando que esse vídeo é em janeiro de 2019, pode ser que você venha em uma outra época, que as lojas não sejam mais as mesmas, ou algumas das opções que eu mostrei aí já estejam fechadas, ou já tenham sido trocadas para algum outro tipo de loja, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que enfim, tenha ajudado você aí a se entreter quando você estiver em Guarulhos. Cuidado com o seu voo, não perca ele, assim como não perca os vídeos deste pequenino canal. Então, se você gosta de conteúdo, se inscreve aí, ativa as notificações, curte, compartilha. É isso aí, até os próximos vídeos. Bora viajar. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus